É, meus amigos, ontem nós tivemos a publicação de um rumor bombástico por parte do Fate & Know, que é um cara bastante conhecido aí na comunidade de Mortal Kombat, por já ter acertado muita coisa com relação a conteúdos que viriam no jogo, começando lá do Mortal Kombat 11, ele acertou muita coisa do Mortal Kombat 1 também, e ele desta vez falou sobre o cancelamento de novos conteúdos, né? Mais precisamente aí do Kombat Pack 3, que seria o pacote ali com mais personagens, a expansão de um modo história também, a parte 3, que ele disse que teria, mas pelo jeito cancelaram e tal, nós discutimos muito sobre isso no vídeo de ontem, e aí nós falamos também sobre aguardar uma resposta da Netherrealm com relação a esse caso, e pelo jeito, cara, eles deram uma resposta hoje pra gente sim, não da maneira que esperávamos, e pra mim foi de uma forma indireta, digamos assim, né? Por conta de um anúncio que eles fizeram hoje pra gente relacionado a campeonatos de Mortal Kombat 1, e é justamente sobre isso que nós vamos trocar uma ideia aqui no vídeo de hoje. Saudações deles, seu Caio Nobre, e simbora pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve, e ativa o sininho pra periodificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camiola.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram também o vídeo que publicamos ontem falando justamente dessa declaração aí do Fate Unknown, desse rumor que ele colocou lá no Red e tal, falando sobre esses cancelamentos aí no futuro da Netherrealm barra Warner. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem, beleza meus amigos? Hoje, pessoal, simplesmente, do nada, também, o perfil oficial da Netherrealm, a NRS eSports, como vocês podem ver aqui, fizeram uma publicação há pouco tempo falando o seguinte, esqueça o peru, é o combate que está cozinhando. A Pro Competition retorna em 2025. Estaremos apresentando mais detalhes no mês de janeiro, ou seja, após ano novo, chegando o mês de janeiro ali, eles vão trazer mais detalhes pra gente com relação à temporada 2 da Pro Competition, que estávamos esperando aí esse anúncio há bastante tempo, né? Inclusive, foi um ponto de crítica que levantamos aqui em vídeos anteriores do canal, porque jogos como o próprio Street Fighter 6, o Tekken 8 e tudo mais, já estão aí com seus circuitos do ano 2 em andamento, faltava a Netherrealm anunciar alguma coisa. E, pelo jeito, vai rolar mesmo. A partir do mês de janeiro teremos mais novidades e em fevereiro já começa. Vamos só dar uma olhadinha rápida aqui, pessoal, nesse videozinho que eles publicaram pra gente, ó, mostrando aqui um teaserzinho, vamos dizer, do que foi a temporada 1, né, com o Sonic Fox campeão ali no Final Combat e tudo mais, e essa preparação aí pro ano 2 da Pro Competition. Ué, por que esse negócio tá pausando aqui do nada, gente? Ó, o machadão ali que o Sonic Fox ganhou, chegando em 2025, utilizaram aí o Ghostface também como um apresentador, podemos dizer assim, né, dessa Pro Competition 2025, ó, logozinho aqui, 2025, começa em fevereiro de 22 a 23, de fevereiro no caso, né, de 2025, na cidade do México. Então, eles vão trazer mais detalhes pra nós em janeiro, provavelmente em termos de premiação, talvez, como é que vai funcionar esses circuitos e tal, mas o que já sabemos é que a primeira etapa começa no mês de fevereiro, entre esses dias aqui, na cidade do México. E aí eles fizeram mais uma publicação pra gente, ó, trazendo aqui esses detalhes com relação a essa primeira etapa, né, ó. A temporada 2 do Mortal Kombat 1 Pro Competition começa na cidade do México. Aí eles dão aqui os detalhes, né, pra gente, a data, tudo certinho, os registros começaram no mês de janeiro, e aí eles colocam aqui pra gente um Discord, ó, que eu até deixei aberto aqui, que leva diretamente pro Warner Play Latino, justamente pra gente poder ficar por dentro dessas novidades ali relacionadas a esse segundo ano da Pro Competition. E aí, cara, eu acho que todos vocês perceberam, assim como eu, que o timing, ele foi bastante suspeito. Por quê? Primeiro, nós tivemos essa notícia bombástica ontem do Fate Unknown, falando sobre essa questão do cancelamento ali de novos conteúdos. E aí, qual que foi o principal ponto que nós levantamos? Precisamos agora de uma resposta da Warner barra NetherRealm com relação a isso, se eles vão, de fato, encerrar aí com relação a novos conteúdos, suporte e tudo mais. E eu até comentei nesse vídeo de ontem, falando de uma publicação do The Thin, que eu até concordava com ele em algumas alegações que ele fez, que eles podem, sim, realmente não trazer mais nenhum tipo de conteúdo novo, mas que o tempo de suporte, ao meu ver, não precisaria ser cancelado nesse meio tempo. E pelo jeito, com essa declaração aqui deles, né, oficial, de que teremos um ano dois da Pro Competition, eu imagino que, pelo menos mais um ano de suporte, esse jogo vai ter, porque, ao meu ver, não faz sentido. Eles terem um campeonato rolando ali, né, mais uma etapa dessa Pro Competition deles, e aí eles vão encerrar o suporte, não vai ter mais nenhum tipo de balanceamento, entendeu? Porque no decorrer da Season 1 dessa Pro Competition, nós tivemos vários pets de balanceamentos ali, em períodos específicos, né, entre cada uma dessas etapas e tal. Então, eu imagino que isso vai acontecer da mesma forma. Isso quer dizer que nós teremos, sim, novos conteúdos como o Combat Pack 3, expansão de história e tudo mais. Então, isso daí é o ponto que ainda continua nebuloso, porque, como eu disse lá no vídeo, essa daqui foi, digamos, uma resposta indireta deles, mostrando pra gente, ó, o Mortal Kombat 1, ele não morreu definitivamente. Teremos, sim, mais um ano de Pro Competition aí, pra galera disputar os campeonatos, premiações e tudo mais, e nós manteremos o suporte do jogo ativo. Só que eles não falaram nada com relação a novos conteúdos. Então, fica no ar ainda aí, essa declaração do Fate I Know ontem, falando sobre esse cancelamento dos novos conteúdos. E o que nós temos de certeza é, o suporte, ele não será encerrado tão logo. Teremos, pelo menos, como eu acabei de falar, mais um aninho aí, até essa Pro Competition ser finalizada. Em janeiro, nós teremos ali mais detalhes e tudo mais. Inclusive, tem um outro post que eu preciso mostrar aqui pra vocês, dessa vez do The Thinny, né, comentando aqui nesse NRS e Esports mesmo, ó. Um pouco mais abaixo, o The Thinny, não, desculpa, o Ice Cream, ele retuitou uma postagem do Edboom de 14 de maio, ó, falando aqui, ó, façam, entendeu? E nessa época, o Edboom publicou uma enquete pra nós, ó, deixa eu até trazer aqui mais pra cima pra vocês, falando o seguinte, ó, vamos lá. Se tivéssemos uma Pro Competition 2, né, Season 2 do Mortal Kombat 1, você gostaria de nos ver lançando trajes barra shaders para dar suporte aos prêmios? Ou seja, eles colocarem trajes à venda e tudo mais, shaders, como ele disse aqui, pra que os usuários pudessem comprar. E isso aqui acabaria sustentando as premiações dos campeonatos pra que elas pudessem ser mais altas, entendeu? E aí, ele levantou essa ideia, 90% das pessoas concordaram com isso daqui que o Edboom propôs, e eles anunciaram, sim, a Season 2 agora. Será que eles começaram, de fato, a implementar isso daqui que o Edboom disse, com base naqueles trajes que a gente vem recebendo lá na loja premium, que a gente compra com os nossos Dragon Crystals e tudo mais? Pois é, teremos mais detalhes acerca disso no mês de janeiro, como eles disseram, então, só nos resta esperar, pessoal. Fazendo um resumão aqui, tá? Eles não falaram nada com relação aos novos conteúdos ali, de forma a refutar o que o Fate & Know colocou pra gente ontem, de cancelar a KP3, cancelar modo de história e tal. Isso ainda tá no ar, tá nebuloso. No entanto, o que nós sabemos é, temos, sim, uma nova Pro Competition vindo aí, e isso quer dizer que o jogo terá, sim, mais tempo de suporte, pois, como eu falei, não faz sentido ter um campeonato rolando e o suporte do jogo já ter se encerrado ali nesse processo, né? Então, agora, eu quero muito saber a opinião de você, querido inscrito, com relação a isso daí. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês acharam suspeita essa publicação, né? Esse anúncio da Netherrealm sobre a Pro Competition Season 2, o timing dela, que foi logo depois do dia ali que o Fate & Know fala com relação a esse cancelamento de novidades e tudo mais, e o que vocês pensam com relação ao suporte do game também, que a gente discutiu aqui nesse vídeo. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos!